Olá, seja bem-vindo a este canal A Cor do Dinheiro. O meu nome é Isabel Neres Campos e cá estou para mais uma crónica de quinta-feira. Hoje queria falar sobre um assunto que já veio aqui esta semana, trazido por outro cronista e que tem a ver com a hipocrisia do Bloco de Esquerda. Houve dois episódios, duas estrapalhadas, em que o Bloco se deixou a envolver nos últimos tempos. Um tem a ver com o insólito caso de Mariana Mortágua, que estava em exclusividade enquanto deputada à Assembleia da República e recebia subsídio de exclusividade por causa disso e, simultaneamente, era comentadora na SIC e recebia honorários como comentadora na SIC. Mariana Mortágua veio dizer que não sabia, que não se tinha apercebido e diz agora que vai devolver. Mas devolver a quem? Aos contribuintes ou à SIC? E já se pensou na atrapalhada, mesmo devolvendo na atrapalhada, que isto significa para o Bloco, que andou sempre a pregoar pela exclusividade dos deputados, andou sempre a falar nas incompatibilidades dos deputados à Assembleia da República e agora cai-lhes, precisamente, o mesmo tema, o mesmo assunto numa das deputadas que é uma das mais conhecidas deputadas do Bloco de Esquerda. Bom, mas outra das atrapalhadas em que o Bloco se envolveu nos últimos tempos tem a ver com o despedimento dos seus funcionários em consequência da redução substancial da subvenção que o Bloco sofreu por causa da hecatombe eleitoral nas últimas legislativas. O Bloco, segundo veio nas notícias, está a despedir alguns dos seus funcionários por causa da redução da subvenção e, portanto, por causa da redução das suas receitas. E isto é espantoso, não estou a pôr em causa a necessidade de despedir os funcionários, isso o Bloco lá sabe, mas o que eu acho espantoso é que o Bloco andou sempre a pregoar também num discurso moralista que os trabalhadores tinham que manter os seus postos de trabalho, que tinham que manter os seus rendimentos e sempre contra o grande capital, contra os empresários que dispensam trabalhadores ou que se veem na necessidade de dispensar trabalhadores e o certo é que o Bloco aconteceu-lhe o mesmo e o Bloco não se apercebe que, de facto, quando uma empresa está em dificuldades, às vezes a solução passa por dispensar parte dos seus trabalhadores para manter outros tantos postos de trabalho. O Bloco não compreende uma coisa tão simples que é uma empresa estar em dificuldades porque vê diminuídas as suas receitas, vê diminuída a sua produtividade e, perante isso, tem que fazer uma reestruturação, pensar em diminuir as suas despesas e, de facto, uma das soluções passará para manter outros postos de trabalho, como é evidente, ou para evitar ter de se apresentar à insolvência, uma das soluções passará por dispensar alguns funcionários. E porquê que eu falo sobre isto? Porque o Bloco, uma das exigências que fez logo no início da geringonça foi exigir a reforma ou a reversão das reformas que tinham sido feitas no tempo de passo-escolho nas leis laborais. As leis laborais, no tempo de passo-escolho, foram revistas, tornaram-se mais flexíveis, de modo a permitir que as entidades patronais, quando se vissem em dificuldades, pudessem dispensar trabalhadores, mediante o pagamento de indemnizações, tudo de acordo com regras legais, mas, das primeiras exigências que o Bloco fez, quando começou a geringonça, foi reverter toda essa flexibilização das leis laborais, que era tão importante para a dinâmica empresarial e para que as empresas não se vissem tão inibidas na decisão de contratar trabalhadores, quando fosse caso disso. Era isso que eu tinha para trazer aqui hoje, realmente a extrema-esquerda é uma outra forma de socialismo, penso nisto.